Olá pessoal, hoje são 16 de fevereiro de 2019 e temos muito a comemorar. Mais uma vez ontem o governo Bolsonaro quebrou a grande mídia. Foi uma estratégia incrédula, que perspicácia, que jogada de mestre, foi um checkmater na esquerda pose do Brasil. Não tenhamos nenhuma dúvida de que Gustavo Bibiano pretendia jogar o presidente como cúmplice daqueles esquemas de candidaturas laranja do PSL e o golpe estava armado. Se Gustavo Bibiano não tivesse sido desmascarado pelo Carlos Bolsonaro, a questão da suposta candidatura laranja dele, do tesoureiro do partido, que eles arrumaram às vésperas da eleição para aparentemente desviar 400 mil, hoje o problema estaria no colo do presidente da república, gerando uma gravíssima crise no governo. A mídia esquerdista estava com a narrativa pronta, todo o caso para o crime eleitoral, tudo armado para acusar o presidente de desvio de dinheiro na campanha e a Arapuca estaria montada para inviabilizar o governo e, consequentemente, articular o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, que certamente já estaria prontinho nas mãos dos advogados do PT, da alienada Glaze Hoffman, do Paulo Pimenta, da UAB, da Globo, da Folha de São Paulo, do site 247, etc. Era, de fato, um plano maquiavélico, perfeito, infalível, mas Carlos Bolsonaro desmontou a trama diabólica com maestria. Como todo bom aeronauta, todo piloto que é, o Carlos Bolsonaro percebeu o perigo que se armava no horizonte, a turbulência para o governo do pai dele. O 02, como diz, o filho do meio, ele tem 37 anos, ele é muito sábio, ele sabe jogar o xadrez político, ele é inteligente, o mais inteligente de todos. Ele desmentiu a notícia vinculada na mídia tradicional e replicada instantaneamente sobre a inexistente conversa que Bibiano teria tido com Jair Bolsonaro para tratar de assunto de candidatura de laranja, etc. Carlos Bolsonaro, além de desmentir o Gustavo Bibiano imediatamente e a mídia, ainda divulgou um áudio do pai dele para provar que não houve conversa, não houve qualquer conversa com Gustavo Bibiano, deixando claro que o problema não seria assunto do governo ou da presidência da república e sim do presidente do partido, do tesoureiro do partido e dos seus laranjas lá, sei lá, mas menos do governo. Com sua corajosa atitude, o Carlos gerou um ódio muito grande daqueles que esperavam mais esse factóide para enfraquecer e derrubar o governo Bolsonaro. Com a criação de uma crise e os motivos para o impeachment do presidente, mas foi mais um plano da esquerda que foi por água abaixo. Repito, foi mais um plano da esquerda que foi por água abaixo. Claro que outros virão e deveremos estar preparados. Carlos Bolsonaro, com uma tweetada e um áudio que ele gravou e mais uma postagem no Facebook, de uma só vez ele derrubou toda a narrativa, blindou o pai dele do episódio e da candidatura dos laranjas. Ainda há muitos infiltrados no governo, não tenhamos dúvida disso, mas muita limpeza vai ser feita. E agora, de agora em diante, já devemos estar preparados, porque mantendo o fogo, a vitória é nossa. Vamos ver os vídeos aqui, só para vocês terem uma ideia de como as coisas aconteceram. A primeira coisa que ele fez foi o Twitter. Não sei se vai dar para enxergar aqui, esse Twitter aqui. Os senhores conseguem ver aí. No Twitter ele disse assim, E depois ele colocou lá no Facebook uma outra postagem interessante que diz o seguinte, não sei se dá para ver aí, assim ó. Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo, é uma mentira absoluta de Gustavo Bibiano que ontem teria falado três vezes com Jair Bolsonaro para tratar de assuntos citados pelo Globo e retransmitidos pelo site Antagonista. Ele disse. E depois, juntamente com essas postagens, ele colocou esse áudio aqui. Gustavo, está complicado conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, eu não sei estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames já possível baixar hoje, tá ok? Boa sorte aí. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Temos um grande herói aí, um filho que defende o pai, porque na verdade é o seguinte, não dá para misturar partido político com governo, porque se misturar partido e governo, aí vira autoritarismo, como é? Os partidos, os regimes totalitários, as ditaduras são assim. O governo pertence ao partido, ou partido pertence ao governo. Isso não é certo. Então, vamos ficar de olho nisso. Agradeço a todos aqueles que se inscreveram no meu canal, principalmente o pessoal novo que está na minha página. E peço que todos se inscrevam no meu canal, porque é muito importante para a gente poder replicar isso, fazer com que as pessoas tomem conhecimento. Vamos defender o nosso governo, porque é a única coisa que nos resta. votamos no Bolsonaro e temos que levar esse governo até o final para melhorar o país. Obrigado a todos.